Existe um amor de paz e amor real A vida não terá mais fim A dor da solidão A perda de um irmão Não mais existirá ali E pensar que um dia rejeitei Jesus Não sabia quão bondoso é o seu amor Em seus ombros carregou arro de cruz Simplesmente para me fazer feliz Simplesmente para me fazer feliz Não posso esquecer A voz do meu Senhor Dizendo vem filho meu Esqueça o que passou O meu perdão te dou Eu quero você junto a mim E pensar que um dia rejeitei Jesus Não sabia quão bondoso é o seu amor Em seus ombros carregou arro de cruz Simplesmente para me fazer feliz E pensar que um dia rejeitei Jesus Não sabia quão bondoso é o seu amor Não sabia quão bondoso é o seu amor E pensar que um dia rejeitei Jesus Não sabia quão bondoso é o seu amor E pensar que um dia rejeitei Jesus E pensar que um dia rejeitei Jesus Não sabia quer threaded Não sabia que um dia rejeitei Jesus E pensar que um dia rejeitei Jesus